Acabou Tentando me derrubar Eu tentei anotar Não vai acabar E logo vejo a verdade eu vou voltar Tenho que arrebentar E continuar Esperando amanhã até chegar Minha morte está A se retornar E o que eu estou de mim irão demorar Mortarei, eu sinto em Mataré Esse desejo de matar sempre terei Não adianta estar desculpando que sua vida É mais importante do que eu nesse lugar Mas eu caguetei, não consegui dizer Não vou ouvir o que eu tenho pra falar Enquanto fala estou chorando E ainda me lembrando que ninguém gosta de mim Nesse lugar A montanha vai, tenta me guiar Mas sinto agora tentando me derrubar Eu tentei anotar Não vai acabar E logo vejo a verdade eu vou voltar Tenho que aguentar E continuar Esperando amanhã até chegar Minha morte está A se retornar E o que eu estou de mim irão demorar E o que eu estou de mim irão demorar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho